Olá, bem-vindos a mais uma Hora da Leitura. Hoje vamos ter duas histórias. Muitos de vocês já devem estar na interrupção letiva e eu vou-vos apresentar não uma, como é costume, mas duas histórias. Então, vou apresentar a história. Uma chama-se Eu Sei Tudo Sobre o Pai Natal. A outra chama-se Feliz Natal Lobo Mau. E entre elas, provavelmente, vamos fazer um pequeno presente em expressão plástica. Vou-vos ensinar para vocês irem seguindo. Combinado? Então, eu escolhi esta história que se chama Eu Sei Tudo Sobre o Pai Natal. Esta história é uma história de um menino, que vocês vão gostar, com certeza, deste menino, porque ele tem muitas dúvidas, mas também tem muitas certezas. A autora é Nathalie de LeBarre. Então, vamos lá ouvir esta história. Os crescidos dizem que o Pai Natal não existe, mas eu não acredito neles. Então, se o Pai Natal não existe, quem é que traz os presentes todos os anos? Os crescidos dizem que ninguém consegue descer pela chaminé, sobretudo com um saco tão grande às costas. Mas eu sei que é possível. O mais difícil é subir. Os crescidos dizem que o Pai Natal não tem tempo para ler as cartas de todos os meninos. Dizem que são tantas que nem se consegue contá-las. Mas eu sei que ele as lê, porque nunca se engana nos presentes. Os crescidos dizem que os ternós não podem voar, pelos céus nem aterram nos telhados das casas. Mas eu digo que eles estão enganados, porque são as renas que voam e não os ternós. Os crescidos dizem que o Pai Natal não pode estar em todas as lojas ao mesmo tempo. Mas eu acho que isto é um disparate. Porque toda a gente sabe que os pais natais das lojas são a fingir. Os crescidos dizem que o Pai Natal, se existisse, nunca poderia entrar nas casas que não têm chaminé. Mas eu acho que o importante não é a chaminé. O que importa é a árvore de Natal. Os crescidos dizem que o Pai Natal nunca teria tempo para embrulhar os presentes de todos os meninos. Mas eu tenho a certeza de que a Mãe Natal e os duendes lhe dão uma ajuda. Os crescidos dizem que é muito estranho o Pai Natal nunca envelhecer. Mas eu sei a verdade. Ele envelhece, mas como tem barba e cabelos brancos, não se nota. Os crescidos dizem que se o Pai Natal entrasse mesmo nas casas, já alguém o teria visto. Mas um dia eu fiquei à espera dele, escondido debaixo dos cobertores. Ouvi os seus passos, mas tive medo de ir ver. Os crescidos dizem que o Pai Natal nunca aparece. E que isso é só uma história que os pais contam aos filhos. Mas eu acho que eles não estão a pensar muito bem. Se não é ele, quem é que leva as cenouras que eu lhe deixo ao pé da árvore de Natal para ele dar às renas? Os crescidos dizem que ao passar pelos países quentes, o Pai Natal teria demasiado calor com o seu casaco vermelho. Mas eu acho que eles não têm razão, porque à noite, no céu, faz sempre um bocadinho de frio. Os crescidos dizem que só os meninos pequenos acreditam no Pai Natal. Mas eu sei que eles estão enganados. Se o Pai Natal não existe, por que razão estão sempre a falar dele? E espero que tenham gostado desta história, porque este menino é realmente muito interessante nas interrogações que faz. Se calhar como vocês. Vocês acreditam no Pai Natal? Olha, eu ainda acredito no Pai Natal. Porque há tanta coisa mágica que acontece que eu acho que só pode ser por causa do Pai Natal. Mas falámos aqui de presentes e se calhar vocês gostariam de dar um presente lá em casa a alguém especial. Porque recebem presentes do Pai Natal, eventualmente. Mas eu vou-vos ensinar a fazer um presente simples. Venham daqui. Venham daqui connosco, comigo. Para, então, fazermos o nosso presente. Então, é o seguinte. Para já, forramos uma mesa. É muito importante forrarmos a mesa para não a sujar. Depois, eu tenho aqui uma pequena tela. E esta tela está em branco. E vamos fazer, sabem o quê? Uma grinalda. Não sei se vocês sabem o que é uma grinalda. Mas, já vão perceber, são aquelas coisas que temos à porta das nossas casas para enfeitar. Ou, eventualmente, por cima da lareira ou por cima de algum sítio especial lá em casa. Portanto, vamos fazer um círculo. Vamos fazer um círculo. Eu trouxe um prato, mas vocês podem arranjar outra coisa para fazer uma tampa, qualquer coisa. E vou pôr aqui e vou, com um lápis, marcar um círculo aqui à volta. Este círculo vai ser um grande indicador de onde vão, eventualmente, colar as peças à volta. E assim, podem fazer de várias formas. Eu trouxe estes pequenos pompons, que vou espalhar por aqui, para me ser mais fácil. E estes pompons, vou colar e vão ser a grinalda. Portanto, estes pompons vão ser colados todos aqui à volta. Estão a perceber como é que isto se faz? Entretanto, para os colar, preciso de cola, exatamente. E depois farei umas pintalgadas aqui, mas vamos então começar. Isto acaba por ser fácil de fazer. Vamos ver depois o resultado final. Vamos começar. Eu vou escolher cores aleatórias, as cores que me apetecer, e vocês também. E vou começar por aqui. Vou deixar um espaçozinho ali em cima. E vamos colar cores. Vocês podem imaginar que vocês têm pompons só verdes. Colam só com os pompons verdes. Mas, eu tenho aqui tantas cores que vou utilizá-las todas, porque o Natal é um momento colorido. Para mim é um momento colorido. E até vou pôr mesmo uma cor, uma cor, outra cor, tudo alternado. O que é que vocês acham? E veem, tem o guia, que vão ser guiados por aqui, por este traço escuro, que vai ser para vocês saberem o local certo da colagem. Portanto, depois façam assim com a mão para isto não saltar. Portanto, está aqui uma preta. Agora vou ver se há aqui, por exemplo, este lilás. Fui buscar este lilás para fazer algum contraste. Já estão a perceber o que é uma grinalda? Esta vai ser uma grinalda de pompons. Espero que gostem de fazer, porque às vezes vocês têm alguém, ou mesmo às vezes há troca de presentes na escola, e não querem gastar dinheiro, ou não querem pedir dinheiro aos pais, e fazem rapidamente um presente muito fácil, e acho que fica muito engraçado para darem a quem quiserem. Pus esta branca, vocês vão achar que pode não fazer contraste, mas depois já vão perceber que vai fazer algum contraste. Portanto, já temos aqui estas bolinhas. Este espaço aqui vai estar em branco, já vão perceber porquê. e eu comprei num armazém, lá perto, esta tela, ou perto da minha casa. Comprei esta tela. Elas são muito baratas. Às vezes até temos em casa, os pais têm em casa, os tios, as avós, têm em casa telas pequeninas, não são preciso muito grandes, porque isto, na verdade, é um presente feito por vocês, que acaba por ter muita importância, e que as pessoas gostam mais dos presentes feitos por nós. Portanto, vou pondo assim a mão, para isto ir colando melhor. É só preciso um bocadinho de cola, não precisam de muita cola. Põem um bocadinho de cola. Agora, ficou até bastante. E está quase pronto. Vêem quanto tempo é que demorámos a fazer isto? Quase nada. Mas, como todas as grinaldas, precisam do que é aqui em cima? Precisam de um laço. É verdade. As grinaldas precisam de um laço. E vamos fazer um laço. Estas fitas também devem ter em vossas casas. Estas fitas podem não ser igual a esta. E vamos fazer um laçarote para pôr no cimo da grinalda. Vamos cortar. Atenção à tesoura. Utilizem tesouras que não sejam perigosas para vocês. Portanto, isto facilmente se faz um laçarote aqui. Vêem? O laçarote para pormos no cimo da grinalda. Agora, é assim. Vocês perguntam-me e como é que vamos fazer? Eu trouxe um agrafador. Há quem põe a cola. Portanto, agrafo aqui. Pronto. Já está preso o nosso laçarote. Vêem que ficou muito comprido. Vou tentar pôr igual do outro lado. E aqui estão umas fitinhas. E onde é que colamos? Exatamente aqui. Vamos pôr mais um bocadinho de cola. Aqui, se calhar, tem que se pôr mais cola. Pronto. Vamos colar aqui o... Carreguei mais. Agora vamos ter opções. Está aqui uma grinalda. Uma grinalda feita com pompons e um laçarote. Acho que até ficou engraçada, mas vocês podem a querer completar. Não se esqueçam, aqui por trás tem a hipótese de escrever para boas festas. Boas festas. Sabem porquê que eu me lembrei dos parabéns? Porque a minha tia faz anos no dia de Natal. e agora estava-me a lembrar dela. Não, mas boas festas e depois porem o vosso nome. Eu vou completá-la de outra forma. Vou... Tinha uma uma tinta lá em casa. Esta tinta até é bronze, uma cor bronze. Agarrei na tinta, mas vocês podem não pôr com tinta, podem até gostar de ver sem pinceladas como eu vou fazer. Um pincel. Tinha lá este pincel pequenino e vou completar aqui com uns burrões, como se costuma dizer, de tinta bronze. Assim, aleatórios. Fica assim, se calhar, com um ar mais natalício. Não sei, o que é que vocês acham? veem que com isto, como este pincel não é muito certinho, que não ficam bolinhas perfeitas. Portanto, não se esqueçam depois de deixar secar e de por trás colocarem o vosso nome e, eventualmente, uma mensagem, se quiserem. Portanto, já está aqui tudo. Agora, vocês podem me dizer assim, não, não fiz, não tenho pompons em casa. Como é que vou resolver? Eu fiz aqui um, muito mais fácil ainda. Este aqui tem papel, foi só recortar papel, rasgar mesmo papel e fazer uma coroa desta forma. Podem também gostar. Ou, então, se tiverem pompons, se tiverem pompons, ficará desta forma o... a nossa grinalda. Eu acho que os pais, os avós, os tios, eventualmente, vão gostar muito desta grinalda. Vou só aqui recapitular o que é que vocês podem usar. Não se esqueçam de forrar a mesa de trabalho. É muito importante termos a mesa de trabalho forrada. Depois, usamos cola, que eu já vou arrumar aqui. Usamos pompons, mas podíamos também usar papel rasgado, como está aqui. Usámos fita. Esta fita encontrei lá em casa, podem pôr outras fitas. Utilizámos tesoura. Atenção que esta, esta pode aleijar. Vocês têm umas mais redondas, são melhores. Utilizámos tinta, um bocadinho de tinta. E esta, eu usei este prato, mas podiam usar uma tampa, por exemplo, mas esta era pequenina, para fazer o círculo à volta e para ficar tudo mais organizadinho, mais bonito. E aqui está um presente que poderão fazer para quem vocês quiserem. Mas, eu tinha prometido que a seguir a este momento, vos ia contar outra história, não é? Pronto. e aqui ficam as duas opções, as duas opções de trabalho e vou-vos contar outra história. Combinado? Olha, fiquei com as mãos cheias de cola, mas não faz mal, porque vocês vão ouvir uma história realmente que é diferente, embora seja uma história para esta época festiva, eu acho que é uma história que vão gostar muito, porque vocês lembram-se do Lobo Mau, não é? O Lobo Mau é sempre um personagem que ou têm medo ou vocês se irritam ou gostam ou não gostam ou gostam muito e o Lobo Mau nesta história vai ser muito importante. Portanto, chama-se, a história chama-se Feliz Natal, Lobo Mau, o texto é da Clara Cunha e as ilustrações são da Natalina Cois. Ora, vamos lá ver o que é que acontece com este Pai Natal e com este Lobo Mau. Esta é a história do Lobo Mau, que na noite de Natal andava à procura do Capuchinho Vermelho, mas não a encontrou. quem ele viu foi o Pai Natal que estava escondido da avózinha que por pouco não o apanhou a comer as bolachinhas. Quando o Lobo Mau sorrateiramente se aproximou do Pai Natal gritou – Tu não és o Capuchinho Vermelho? – Pois, não, não sou, respondeu prontamente o Pai Natal. – Mas usas uma roupa vermelha como ele, exclamou o Lobo, desconfiado. – Não sabes quem sou? – Perguntou o Pai Natal perplexo. – És um senhor, um bocadinho velhinho, com umas longas barbas brancas, uma grande barriga redonda e uma roupa de Capuchinho Vermelho, respondeu o Lobo. – A minha roupa apenas é vermelha com uma capa do Capuchinho Vermelho. – Olha, lá bem para mim, já sabes quem sou? – És a avó do Capuchinho Vermelho? – Perguntou o Lobo. – Não, sou o Pai Natal, explicou ele, já um pouco aborrecido por não ser reconhecido. – Ah, és o Pai Natal, disse o Lobo em tom de troça. Pensava que o Pai Natal era mais novo, mais magro e mais baixo. – Mas como é que tu cabes na chaminé? – Ora, Lobo, estás a ser um Lobo mau. Eu sou o Pai Natal e o Pai Natal é mágico. Eu caibo até num pequeno buraquinho na parede. – Então, se és o Pai Natal de verdade, trouxeste-me um presente? – Perguntou o Lobo com a língua de fora a salivar. – Agora, faço-lhe as perguntas, disse o Pai Natal. – Tens-te portado bem? – Sim, 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 respondeu o Lobo. E nesse mesmo instante, cresceu-lhe a cauda. – Estás a mentir, a tua cauda está a crescer, disse o Pai Natal. – Não sabia que a cauda crescia ao dizer-me mentira, disse baixinho o Lobo, incrédulo. – E tens perseguido o capuchinho vermelho? – Perguntou de novo o Pai Natal. – Não! – Respondeu o Lobo, enquanto lhe crescia de novo a cauda. – E os porquinhos? – Tens andado a aborrecê-los? – Não! – Respondeu o Lobo, enquanto olhava assustado para a sua cauda sempre a crescer. – E a velhinha? Já pode passear sem andar dentro da cabacinha? – Claro que sim, Pai Natal, disse o Lobo, completamente enrolado na cauda. Então o Lobo, assustado, gritou. – Mas eu sou o Lobo mau! – Se não posso comer a avózinha, correr atrás do capuchinho, superar e fazer voar a casa dos porquinhos, assustar a velhinha, então o que faço eu? ajudas o capuchinho a chegar à casa da avó e comes uma fatia de bolo. Ajudas os porquinhos nos trabalhos caseiros e eles ensinam-te a tocar uns instrumentos. Não persegues a velhinha e ela deixa-te dar uma volta na cabacinha, disse o Pai Natal num tom assertivo. – Está bem, Pai Natal, eu vou tentar ser bom, Lobo, já podes dar-me o meu presente? Então o Pai Natal puxou para perto de si um grande saco vermelho e desapertou duas largas fitas de veludo vermelhas. O seu braço mergulhou no saco e durante uns breves segundos deambulou lá dentro até encontrar aquilo que procurava. – Aqui está ele, disse o Pai Natal com um grande sorriso. – Toma, é para ti. Os olhos do Lobo cresceram de espanto. Nem queria acreditar. – Um coelhinho branco! Só podia estar a brincar. Então o Lobo perguntou – Posso dar-lhe uma trinca? – Não, disse o Pai Natal. – Só uma pequenina, insistiu o Lobo. – Não, respondeu o Pai Natal. – E correr atrás dele para o mordiscar? implorou o Lobo. – Claro que não, tornou a dizer o Pai Natal. – Então para que quero eu um coelhinho branco e fofinho, Pai Natal? – Para cuidares dele e com ele partilhares as coisas boas e as coisas más. – Não percebes, Lobo? Estou a dar-te a oportunidade de teres um amigo. – Está bem, Pai Natal. Passa para cá o coelhinho branco e fofinho. Então, o Pai Natal ergueu nos seus braços o coelhinho mais fofinho do universo. Toma lá, Lobo Mau, mas tem cuidado. Ainda o Pai Natal não tinha terminado a frase. – Ah, o coelhinho branco e fofinho mordeu-me o nariz, Pai Natal. – Ah, o coelhinho branco e fofinho está a correr atrás de mim, Pai Natal. – Ah, o coelhinho branco e fofinho está a mordiscar-me, Pai Natal. – Ah, socorro, Pai Natal. E então, é isso mesmo. Feliz Natal. Vitória, Vitória, acabou-se mais uma história. Então, gostaram desta história? Realmente, costuma-se dizer que o feitiço vira-se contra o feiticeiro. Este Lobo Mau, que aparece em tantas histórias que vocês gostam, confrontou-se com quem? Com o Pai Natal. O Pai Natal que tem sido sempre um símbolo de bondade. E este Lobo Mau, o que é que ele queria? Queria mostrar que não era assim bom, que era realmente um, um, um verdadeiro, o verdadeiro Lobo Mau, que faz mal aos três porquinhos, que faz mal a quem? Exatamente. Faz mal à velha da cabacinha, que faz mal à capuchinho vermelho, que faz mal a tanta, a tanta, a tanta história que nós ouvimos, mas que agora, pronto, este Lobo Mau está-se a converter graças ao Pai Natal. O Pai Natal, o que é que lhe fez? Vocês lembram-se? Ofereceu-lhe a pior coisa que lhe podia oferecer, que se pode oferecer a um lobo, um coelhinho. Portanto, o coelhinho, que é um, que é bondoso e que tem medo dos lobos, porque os lobos gostam de morder os coelhos e gostam, acima de tudo, de os comer, o que é que se fez aqui? Transformou-se tudo isto. Transformou-se tudo isto e quem é que passou a atacar, entre aspas, o nosso lobo mau? É verdade. Foi o nosso coelhinho. O coelhinho, o coelhinho, começou, mordeu o lobo mau, atacou o lobo mau e o lobo mau acabou por ter o quê? Por ter medo dele e começar a fugir. Mas no final, por causa desta magia que é o Natal e que é o Pai Natal e por toda a bondade que eventualmente pode haver, podia aqui haver, transformou-se tudo numa situação boa para todos e o lobo mau acabou por ficar amigo de quem? É verdade, do coelhinho e transmitem a melhor mensagem que nesta altura se pode transmitir. Feliz Natal, Feliz Natal, Lobo mau, Feliz Natal para vocês todos. Gostei muito de estar convosco. Até à próxima.